A primeira vez, eu já estava pensando em sair da profissão, porque é muito tempo na rua, eu tenho um filho pequeno e agora eu acho que vou pensar bem melhor em sair dessa profissão, infelizmente. O desabafo é de um motorista de corridas de aplicativo de 32 anos, vítima de violência em Vila Velha, na Grande Vitória. Ele exerce a profissão há três anos, sem nunca ter sido alvo de criminosos, até atender um chamado de dois passageiros nesta região. O ponto de encontro para o embarque dos falsos passageiros foi exatamente aqui. A corrida começou às 2 horas e 13 minutos na madrugada desta terça-feira. O destino era o Balneário da Ponta da Fruta, em um trajeto que duraria 23 minutos, de acordo com o aplicativo de corridas. Seria o encerramento de um longo dia de trabalho, mas que terminou em um assalto. Embarcaram normal, mas a partir do momento que eles embarcaram no carro, eu já senti que ia ser uma corrida estranha. Chegando depois do posto policial, eles anunciaram o assalto, um com uma faca e outro com uma arma na minha cabeça. Me colocaram no banco do passageiro, pediram para eu não reagir, não fazer nada demais. Estava com uma faca, ficou segurando ela durante o processo. O passageiro de trás estava com uma arma apontada na minha cabeça e sempre falando para eu ficar quieto, não reagir, que não ia acontecer nada. Antes do assalto ser anunciado, o motorista ficou desconfiado. Desde o início da corrida, o motorista ficou sem confiança alguma com relação aos dois passageiros, por conta do comportamento e a conversa dos dois. Em um determinado instante, quando ele percebeu que o passageiro do banco de trás mexia muito numa bolsa, ele percebeu que alguma coisa de estranha iria acontecer. Era uma conversa normal, no começo ele até deu umas dicas de entrar em rua para pegar logo a rodovia e depois ficaram quietos os dois. Teve um trecho do percurso que eu vi no retrovisor que o passageiro de trás começou a mexer na bolsa, aí que eu senti mesmo que já ia ser problema corrido. Com medo de morrer? Com certeza. Agora o momento mais desesperador para vítimas de ações criminosas como esta. Quando foi abandonado pelos assaltantes, o motorista foi obrigado a correr para longe do veículo, sem olhar para trás e fazer qualquer movimento que custasse a vida dele. Eles me deixaram na praia, na orla da ponta da fruta, pediram para eu correr em direção ao mar, para eles poderem ir embora e que não era para eu gritar e nem fazer nada, senão eles iam voltar. Fiz o que eles pediram, aí eu vi, depois de correndo pela praia que eles foram embora, eu voltei e comecei a pedir ajuda no meio da rua. Foi um casal que viu eu pedindo ajuda e veio me ajudar a ligar para a polícia e fazer as coisas. O veículo roubado é igual a este, até na cor. O veículo foi comprado semi-novo e não tinha seguro. Na manhã desta terça, a vítima se dirigiu à delegacia regional de Vila Velha para registrar o boletim de ocorrência. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá a sua investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A empresa de aplicativo disse que assim que a denúncia foi recebida em sua central de segurança, bloqueou o perfil do passageiro responsável pela chamada e mobilizou uma equipe para oferecer suporte ao motorista, incluindo assistência psicológica. O carro é um Fiat Cronos Vinho, placa TL3D14, placa RTL3D14, está ali na tela, tira uma foto e compartilha.